Intitula-se Afiar o Ferro. Afiar o Ferro. Alguém traduza para o Carlo. Afiar... Não sei como se diz em francês. Afiar. Sharpen the iron. Sharpen... Too sharp the iron. Em inglês. A francês é o jean-se-pas. E o versículo que eu vou dar, e onde esta palavra se encontra, está em Provérbios 27, 17. Que reza assim. O ferro afia-se com o ferro. Os homens aperfeiçoam-se no confronto com os outros. Ontem em casa à noite estávamos todos em casa a jantar. É família. E a minha mulher que não está aqui, começou a falar sobre não sei o quê. Não me lembro do propósito de quê. Surgiu essa conversa e começou a dizer que as pessoas precisam estar umas com as outras e tal e tal e tal. Para se aperfeiçoarem. E eu perguntei-lhe. Mas tu andaste a espiar o que eu andei a escrever? Ou até a pensar? Porque coincidias exatamente com aquilo que estava previsto para dizer hoje. Com aquilo que Deus deu. O ferro afia-se com o ferro, repito. Os homens aperfeiçoam-se no confronto com os outros. O filósofo grego Aristóteles definiu o homem, num livro sobre a política, como o animal político. Ou seja, não se pode traduzir a letra. Porque político em grego, no grego antigo significava que vive, que se realiza, que se define enquanto membro de uma polis. Polis político. Polis quer dizer cidade. Ou estado. Sociedade. Comunidade. É uma palavra de um sentido, de vários sentidos. Ele não queria dizer com isto político no sentido atual do termo, mas políticos no sentido de membro de uma polis, membro de uma comunidade, membro de uma sociedade. O que quer dizer que o homem é um ser que se realiza dentro de uma comunidade. O homem só o é, como fazendo parte de uma comunidade, de uma sociedade, no sentido mais lato do termo. O homem isolado é menos homem. Homem no sentido de ser humano é menos homem. Homem com H maiúsculo. Porque é na comunidade que nós somos mais homens, mais seres humanos. Temos deveres, temos direitos, temos prestar contas, temos coisas que recebemos, temos coisas que damos. E é na comunidade, numa comunidade, num relacionamento com os outros, que nós somos seres, aquilo que somos como seres humanos. Somos seres gregários, membros de uma comunidade. Génesis 2.18, nós fomos criados para ser uns com os outros. Génesis 2.18, Deus diz, não é bom que o homem fique sozinho. E ali só vai pensar especificamente na criação da companheira para o homem. Seres humanos diferentes, Deus os criou homem e mulher, macho e fêmea. Diferentes e distintos, mas complementares. Mas estava a pensar também num sentido mais genérico, porque o próprio Deus é uma comunidade de pessoas. Estava a pensar num sentido mais genérico, não apenas do casal, porque ele também depois disse, disse Deus, crescei, multipliquei-vos, fazei filhos, povoai a terra, criai família, constitui a família. Estava a pensar também num âmbito mais alargado da comunidade que surgiria deste primeiro casal. Não apenas no homem mais mulher, fazendo um todo, mas no que resulta desta união sagrada do homem com mulher. Que é uma comunidade. Então, nós fomos criados com este propósito, nessa perspectiva. Criaram-se muitos direitos ao longo da história do cidadão, do homem e do cidadão. A Revolução Francesa criou os direitos do homem e do cidadão. Hoje em dia existem os direitos universais do homem. Pensando-se no homem, pensa-se no homem indivíduo, e a sociedade actual preza muito mais o indivíduo do que a comunidade. O indivíduo com os seus interesses, com os seus desejos, com os seus apetitos. A sociedade atual, pensando na sociedade ocidental, europeia, ou as sociedades que são muito semelhantes à europeia, como a americana e algumas da América do Sul. Mas pensamos em sociedades mais tradicionais na África, no Oriente. A importância da comunidade, do todo, ainda é enorme. Aqui preza-se muito mais o meu indivíduo. Eu, o meu corpo, a minha vontade, os meus apetitos, os meus desejos, o que eu quero. E isso repercute-se, tem reflexos naquilo que eu quero economicamente, naquilo que eu quero, nos meus direitos, como cidadão, como trabalhador, ou como proprietário, nos meus direitos e vontade de ponto de vista sexuais, etc. Hoje é o eu que vale, que está a prevalecer. Sem menosprezar isso, porque Deus criou cada indivíduo por si, cada indivíduo é diferente do outro, mas Deus preza, Deus criou o homem para viver dentro de uma comunidade. E os gregos pensaram nisso. Há o indivíduo humano, mas também há a pólice. Os homens são membros de uma comunidade. Isso tem deveres, tem direitos, mas tem deveres. Integram-se dentro da comunidade. E é dentro da comunidade que o homem se torna mais homem. Há uma necessidade e há uma exigência. Na Carta aos Hebreus, o autor da Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, escreve assim. Façamos-se também por nos animarmos uns aos outros. Eu cito da versão, a Bíblia para todos. Façamos-se também por nos animarmos uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Para palavras-chave. Façamos, plural. Uns aos outros. E não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito de faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. Um, palavra-chave a reter. Uns aos outros. Façamos, plural. Uns aos outros, recíproco. Reuniões. Com congregação dos santos. Animem-se uns aos outros. Eles repetam uns aos outros. Na carta aos Coríntios, capítulos 12 e 14, o Tarelos não fala exatamente nisto, mas fala num aspecto chave que tem a ver com isto. Mas há ali uma digressão que o autor faz, porque está a falar sobre o corpo de Cristo e retoma o assunto do corpo de Cristo, no capítulo 14, sendo que o capítulo 13 funciona ali como uma digressão. Ele parece que desvia do assunto, mas não. Ele vai tocar no ponto central que é o eixo. É o eixo em torno do qual gira a esfera. Agora, estou a usar uma imagem, é para os irmãos poderem perceber, em torno do qual gira a esfera de que é a igreja, que é o amor, capítulo 13 fala disso, mas ele não foge completamente ao assunto. Não há ali uma interrupção, não há ali verdadeiramente uma interrupção. Ele simplesmente introduz um assunto central, importante, que está no centro, na charneira, é o eixo, é a linha condutora, é a espinha dorsal, se quiserem, a coluna vertebral da igreja, que é a igreja, que é a comunidade, que é o amor. Mas, em termos teóricos, capítulo 12 e 14 fala na igreja como corpo, os dons, que funcionam dentro, o corpo com os seus órgãos, os seus membros constituintes, a cabeça, a boca, os pés, etc. E um corpo funciona de forma coesa, integrada, em conjunto, os órgãos, os membros funcionam em conjunto, uns com os outros, não se separam, não funcionam uns contra os outros, não funciona cada um por si, cada um individualmente trabalha como um órgão individual, com a sua dignidade. Paulo fala sobre isso, cada membro tem a sua dignidade própria, e ele escreve, por isso nós também, nós também damos mais honra aos mais honrosos. Está lá, não lembro exatamente em que versículo, mas está ou no capítulo 12, penso, ou no capítulo 14, da primeira carta aos Coríntios. Cada membro tem as suas características, não há uma diluição da parte do todo. Nós não somos como eles numa cadeia, nós não somos como um produto que resulta de uma fabricação em série de uma fábrica, em que aquilo que sai é tudo igual. Nós não somos isso. Cada um de nós, tal como cada membro do corpo, é diferente dos mais membros ou partes do corpo. Mas todos em conjunto trabalham para o mesmo objetivo, que é a coesão, a integração, o bem do todo. E o crescimento do todo. E isso traz crescimento das partes e crescimento do todo. E na comunidade do corpo de Cristo, nós então somos como a sociedade o é, em geral. Nós não estamos parados do mundo lá fora. Nós estamos num mundo, nós estamos numa sociedade feita de gente que não crê como nós, mas faz parte mesmo da sociedade com quem nós nos relacionamos, com quem nós interagimos, e em ponto mais pequeno, em ponto menor, fazemos parte desta comunidade que é a Igreja. Então, não só na Igreja, corpo de Cristo, como na sociedade em geral, nós somos seres sociais, ou políticos, ou traduzindo melhor, sociais. Eu vou chamar-nos a atenção para os chamados frutos do Espírito. Primeiro as obras da carne, depois os frutos do Espírito. Gálatas 6, entre os versículos 19 e 23. Primeiro eu vou ler as chamadas obras da carne. Depois vamos analisar os frutos do Espírito. São bem conhecidas, escreve Paulo, as obras dos maus instintos. Desregramentos sensuais, Imoralidades, libertinagem, idolatria, superstição, inimizados, intrigas, ciúmes, iras, rivalidades, discórdias, divisões, invejas, embriaguez, abusos na comida e outras coisas semelhantes. Reparei, irmãos, grande parte destas chamadas obras da carne, ou obras dos maus instintos, conforme a tradução da Bíblia para todos, tem a ver com a vertente social do homem. Inimizados, tem ou não tem a ver com o social? Intrigas, tem ou não tem a ver com o social? Tem. Ciúmes, tem ou não tem a ver com o relacionamento com os outros? Tem. Iras. Iras. Bom, iras pode ser ira em relação a algo. Ira pode ser em relação a uma... Eu posso ter uma ira sozinho. Por exemplo, o cão lá em casa fez porcaria em casa. Eu fiquei irado. Não é social. Não tem a ver com o relacionamento com o outro ser humano. Naquele dia, a internet está a funcionar mal. Não tem ninguém ao pé de mim. Eu iro-me. Certo? Eu estava a fazer qualquer coisa em casa e há uma coisa que cai, um objeto, uma caneca, um prato e parte-se. Eu iro-me. É sozinho, é comigo próprio. Mas também há iras que têm a ver no relacionamento com os outros. Certo? A ira pode ser pessoal, com as minhas circunstâncias, com algo que aconteceu no meu dia-a-dia. Mas sim, surgiu. Eu iro-me. Tenho aquela reação carnal, do meu instinto humano, ou com os outros. Rivalidades. Rivalidades têm a ver com os outros. Discórdias é com os outros. A palavra discórdia significa não ter o mesmo coração. Concórdia é ter o mesmo coração. Corcórdia, em latim, significa coração. Concordar significa estar com o coração em sintonia. Discordar significa distonia, separação do propósito do coração. Divisões têm a ver com os outros. Invejas. Em vez de quem? Outros. Bom, em brigueja é comigo, abuso na comida é comigo, e outras coisas semelhantes. Grande parte das obras da carne têm a ver com o relacionamento no social, e não apenas no corpo de Cristo. Pode ser na sociedade mais em geral. O Espírito, pelo contrário, fruto do Espírito, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade ou fé, modéstia e autodomínio. Quais destes, irmãos, têm a ver com o social? Alguém quer dizer a mesma coisa? Quais destes têm a ver com a minha relação com os outros? Fruto do Espírito, fruto do Espírito, que se expressa na interação com outros seres humanos. Longanimidade ou a paciência, aqui a paciência, é a capacidade de suportar. O amor, tem a ver com os outros, comigo próprio, mas também com os outros. Se pensarmos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, pensamos na interação com os outros. Mais, bondade com os outros, amabilidade. Desculpem? Temperança ou modéstia. Pode ser, temperança pode ser a capacidade de... É o último, não é? É o último, aqui é autodomínio. Autodomínio, no sentido de autodomínio. Pode ser sozinho, comigo próprio. Eu devo-vos há poucos exemplos em que a minha ira se opõe ao autodomínio. Eu sozinho comigo próprio, mas também temperança ou autodomínio no meu relacionamento com os outros. Então, grande parte das virtudes ou fruto do Espírito, que se opõem às obras da carne, tem a ver com a vertente social do ser humano. E eu sublinhei, e nós tivemos a ver, alguns destes pontos que têm reflexos no social. O meu autodomínio pode ter a ver com a minha relação comigo próprio, sozinho, eu com os meus botões, mas também com a minha interação com os outros. Isso quer dizer, irmãos, que o homem faz-se homem com os outros. Há muita gente que vive sozinha, mesmo que cristãos, nascidos de novo, e dizem que estão com o Senhor e o Senhor está com eles. Não pomos isso em causa. Mas são seres humanos menos humanos, porque estão sós. Porque nenhum cristão pode dizer que basta estar com Deus sozinho, e Deus com ele, e está bem. Se não estiver com os seres humanos, a sua humanidade, eu não estou a dizer a sua espiritualidade, ou em parte também a sua humanidade, e também eu diria a sua espiritualidade, são deficientes. Não quer dizer que estão menos salvos. Não quer dizer que são menos filhos de Deus. Quer dizer que são menos, ou vivem menos, de acordo com o plano que Deus estabeleceu para essas pessoas. Tal como para todos nós. Então, é com os outros que nós somos mais homens. Porque o homem é um ser social. Nós somos criados para os outros. Nós realizamos-nos com os outros. Um ser humano só é incompleto. Vamos retomar a expressão inicial, que foi aquela que... Foi aquela que Deus me deu. Foi no dia 27, ao ler o capítulo do dia, de provérbios, do dia 27, capítulo 27, que veio este versículo. que é a expressão que dá a título à mensagem de hoje. Afiar o ferro. Afiar o ferro, com o ferro, estamos aqui a ver duas entidades iguais, idênticas. significa que é com o... Entidades iguais a nós, estamos a transportar isso para ali, é uma metáfora que se aplica à vida humana, quer dizer que é com iguais a nós, que nós nos afiamos. Quer dizer que nós, é com o ferro, uns com outros iguais a nós, idênticos a nós, humanos como nós, que nós descobrimos quem somos. É com outros iguais a nós, que nós descobrimos que existem limites para os nossos quereres, para os nossos apetites, para os nossos instintos, para os nossos impulsos. Porque se nós estivermos sós, é como eu quero, e me apetece, não há nada nem ninguém que me controle, que me ponha limites ou disciplina àquilo que eu sou, àquilo que eu quero, àquilo que eu penso, e à maneira como eu sinto. Se eu estiver só. Então, com os outros, nós descobrimos, como muitas vezes se diz, a liberdade de uns, acaba, conhecem o resto? Onde começa a liberdade dos outros? É no social que nós descobrimos os limites, que existem limites, e quais são? É com os outros que esses limites são claramente colocados. E todos os povos do mundo, todas as civilizações, tiveram essa noção que o homem é um ser social, que é necessário haver leis, e a Bíblia fala-nos disso, para regular, regular, as relações entre as pessoas. se não, seria a barbárie. Seria o homem num estado animal. Nem que seja a forma intuitiva, o homem reconhece que existem leis, costumes, que devem regular as relações com os outros. O homem é social. É natural a nós. fomos criados dessa forma. E é no social com os outros que nós aprendemos a conformar-nos a esses limites. é no social que nós descobrimos que ao viver num prédio ou numa vizinhança em que há vizinhos, nós devemos preservar o bom relacionamento, só para dar um exemplo, para que isto não fique apenas no plano da teoria, e que não devemos fazer muito barulho a partir de uma certa hora. Bom, convém respeitar a regra todo o dia, 24 horas por dia, mas normalmente convencionou-se que a partir de uma certa hora não há mais barulho lá em casa. Porque os vizinhos, sobretudo se vivemos num prédio, sentem-se e ouvem-se e incomodam-se o vizinho. Então, estamos a aprender a afiar-nos uns aos outros. Esperamos que os outros respeitem, nós respeitamos os outros. É no social, uns com os outros, ferro com ferro, que somos transformados no nosso carácter e que este é moldado. A minha mulher não estava aí há pouco quando eu referi a conversa enquanto eu estava lá em casa e eu lhe perguntei se ela tinha estado a espiar-me e ela estava a dizer qualquer coisa a respeito. Mas vinha exatamente ao encontro daquilo que estamos a analisar hoje. Que aprendemos os limites, a respeitar regras, aprendemos a ser sensíveis aos outros, nós só somos sensíveis quando nos relacionamos com outros e aprendemos também uma coisa muito importante e muito bela que é a amizade. Ela só existe com os outros. Existe connosco próprio. Certo, fixe, fixe, muito bom, impecável. Mas, existe com Deus, que é um outro. Mas é com os outros que nós aprendemos, com outros iguais a nós. Nós estamos a falar aqui não de uma relação com Deus, mas de uma relação de homem com homem, ferro com ferro, iguais. O pecado começa por ser algo individual. Foi assim que Lúcifer, o arcanjo, o arcanjo maior, pecou, foi assim que o homem pecou ao pensar no seu eu, naquilo que eu posso ser, naquilo que eu posso ter, no meu interesse, no meu direito, no meu prazer, no meu apetite, no meu coração. Começou por um eu, e é aqui que radica tudo, mas depois torna-se algo da social, porque isso leva ao desconhecimento do outro. Leva ao desconhecimento do outro, ao não cuidar com o outro, e o não cuidar com o outro é pecado. Não cuidar do outro, e a igreja é chamada a cuidar do outro, é pecado. Lembrai-vos aquilo que Deus pergunta a Caim, depois de Caim ter feito o que fez? Alguém se lembra? Ouve lá, o teu irmão, onde é que ele está? Onde está o teu irmão? O que é que fizeste dele? O teu irmão? Quem me diz a ti que agora sou polícia do meu irmão? O meu irmão? Está lá a vida dele. O não cuidado com o outro, como sou no eu, o meu sacrifício, o meu amor próprio, a minha autoestima, não estava muito bem, Deus não olhou para mim, olhou para o outro. a primeira imagem própria de si próprio, de Caim e da sua relação com Deus, daquilo que Deus podia dele e aquilo que ele podia dar a Deus, houve ali uma disfunção, depois repercutiu-se no outro. E eu não cuidei do meu irmão. E fui chamado a fazê-lo não cuidar. Ainda por cima eu era o irmão mais velho e matei-o. E Deus requeria isso. O cuidado, o respeito pela vida dos outros, o respeito pela pessoa dos outros. E esse é outro pecado, é o irmão, o que fazer com os outros. O apóstolo Tiago na sua carta, capítulo 2, versículos 14 e 16, até ao 16, escreve assim, é muito claro, que importa em meus irmãos alguém dizer que tem fé se a não põe em prática. Será que essa fé lhe trará a salvação? Imaginem que algum irmão ou irmã não tem nada que vestir e lhe falta o necessário para comer cada dia. Poderão dizer-lhe vão em paz aonde encontrar com o que se aquecer e matar a fome. mas se lhes não dão aquilo de que eles precisam de que valem essas boas palavras. Cuidado com o outro. Aqui é o irmão, mas não apenas com o irmão, o irmão em Cristo. O cuidado com o outro. Está aqui a falar pessoas que têm muitas palavras mas que nas suas ações traduzem traduzem uma atitude de se centrar em si próprios na sua conveniência no seu interesse ou no seu desinteresse ou na sua incapacidade ah, eu não posso eu ou eu não tenho ou eu não me apeteço ou eu não sinto. e às vezes também há muito este tipo de resposta espiritual ah, eu não sinto orar por isso irmão eu não sinto eu ou seja estamos muito centrados muitas vezes no nosso sentir na nossa emoção na nossa interesse na nossa conveniência do momento quando a Bíblia diz não, cuida do teu irmão cuida dele relaciona-te com ele o ferro afia-se com o ferro então nós vivemos em serviço e para o serviço e Paulo diz claramente a isto também na carta aos filipenses considerar os outros como é que é? superiores a nós mesmos se cada um de nós considerar os outros superiores a si mesmo isto é duro sobretudo é duro sobretudo para os ricos para os poderosos nós sabemos isto por experiência e sabemos isto porque a Bíblia também não lhe diz se cada um agir desta forma em serviço todos servem e todos serão servidos percebem irmãos? se eu viver para servir isto é algo que o Espírito Deus nos está a dizer isto é para todos nós para mim particularmente e é para todos nós se nós vivemos para cuidar dos outros para dar atenção aos outros para dar os outros também vivem para dar a nós e todos uns aos outros não haverá e o apóstolo Tiago também escreve isso os ricos não terão de se queixar porque terem sido privados um pouco da sua riqueza para proveito dos outros os pobres não terão em falta compreendeis irmãos? se cada um de nós servir tiver esta atitude eu vou tratar o outro como servo ele é rei para mim o rei é servido e o servo serve o rei o outro irmão também serve a mim como sendo meu servo e eu o seu rei e eu fizer isso do coração todos serviremos e todos seremos servidos não falha irmãos é simples eu sirvo a esta irmã ela serve a Débora serve a mim eu sirvo a Glória a Glória serve o Tosé o Tosé serve o Carlos o Carlos a Cristina a Cristina o Helder o Helder o Ruben o Ruben a mim estamos a servir todos todos estamos a servir e todos estamos a ser servidos não há ninguém que não seja servido não há ninguém que tenha as necessidades por suprir e ninguém poderá dizer que serve mais do que os outros ou que não é servido eu faço tudo mas ninguém me faz nada a mim eu dou eu dou eu dou mas ninguém me dá se cada um tiver atitude eu vou dar eu vou dar sim sim todos dão e todos recebem e o corpo cresce o organismo este corpo orgânico funciona desta forma e o Paulo escreve a cabeça não se queixa dos pés as mãos os pés não se queixam das mãos nem as mãos dos pés mas todos estão a trabalhar para o fígado não diz que não diz ao coração ah eu filtro o sangue eu falho mais do que tu e o coração também não diz pois mas tu não terias sangue se eu não mombeasse o sangue e os rins também não dizem ah eu também filtro o sangue e o cérebro também não diz ah mas eu é que comando tudo e o coração diz mas tu comandas porque eu te envio o sangue e o fígado mas eu envio o teu sangue puro e os rins dizem a mesma coisa estão a ver irmãos ah e diz os pulmões mas se eu não respirasse o sangue não não levava oxigênio às células e o estômago diz ah mas se eu não digerisse e os intestinos agora não haveria ingredientes no corpo para funcionar os irmãos estão a perceber a lição que um organismo orgânico nos pode dar e o conhecimento que se tinha da anatomia e do funcionamento do organismo no tempo do apóstolo Paulo não era aquilo que se tem hoje da biologia humana mas havia essa percepção que o corpo humano funciona como um todo em que os órgãos trabalham todos para o bem do todo e nenhum se queixa porque faz mais do que os outros e os outros não fazem mas todos trabalham naturalmente naturalmente esta palavra dizia ser pronunciada muitas vezes naturalmente porque funciona naturalmente assim como o apóstolo Paulo escreve Filipenses 2, 3, 4 este é o Espírito é o Espírito da Cristo não façam nada por ambição pessoal nem por orgulho mas com humildade lá está considerem os outros superiores a vós próprios que ninguém procura apenas o seu interesse mas também o dos outros diga aí dizem comigo o dos outros isto é permitir que o meu ferro seja afiado por outro ferro e o outro ferro é outra pessoa porque todos somos imagem e semelhança de Deus os filhos ainda mais os filhos de Deus ainda mais são imagem e semelhança de Cristo logo se o meu irmão é imagem e semelhança de Deus mais não só como criatura é imagem e semelhança de Cristo do Cristo morto e ressurrecto porque tem Cristo como Salvador então com a maioria de razão nós servimos os outros vou dar uma analogia uma comparação através de uma semelhança todos vós sabeis o que são seixos os seixos da praia as pedras no mar pegamos num seixo naquela pedra ela é polida lisa polida como é que ela está polida houve um artista um artífice que a poliu um artesão que o fez como é é o mar o mar a maré que faz os seixos rolar uns com os outros baterem-os contra os outros rolar uns com os outros o mar e uns com os outros faz com que os seixos uns aos outros rolando muitas e muitas vezes durante anos e anos e anos anos e anos a fio se tornem polidos lisinhos redondinhos uns com os outros sai aquela maravilha de um seixo polido ao contrário das pedras da rua que não andam a roubar umas com as outras não há mar não há vento que o faça mas é o mar que o faz umas com as outras esta é uma analogia é uma semelhança para aquilo que para aquilo que eu vos queria trazer hoje para aquilo que Deus quer trazer hoje o ferro é afiado com o ferro nós somos seres humanos uns com os outros o homem mais do que um ser individual houve muitas tentativas de definir o homem desde desde a antiguidade o que é o homem? mas vamos reter esta o homem pode ser muita coisa pode ser muita coisa mas há uma coisa que ele é e que faz parte da definição de homem o homem só é o homem completo com os outros o homem realiza-se com os outros não deixa de ser um homem sozinho é um ser humano individual e mais em semelhança de Deus continua a ser é tem direitos tem se calhar não os exerce tem dever não os exerce devia exercê-los mas o verdadeiro homem nós somos seres humanos realizados como Deus quer quando estamos como ferro cada um de nós é a ser polido por outro ferro ou seja por outro ser humano marido mulher os filhos vizinho os colegas os subalternos os superiores as pessoas da rua é isso que faz nós pessoas é este o incentivo que queria trazer outro hoje estou certo que Deus me mudou não por acaso que esta lição deve ser retida por todos nós tchau